Lele, eu tô na voz E hoje eu vim dar o papo sobre a prisão do Lil Tj Se quiser ficar sabendo mais, cola mais, cola mais Ninguém por aqui trazendo isso aí Então eu decidi trazer aí pra vocês Se liga, pelo menos trazer alguma coisa Uma atualização Uma coisa aí, já voltar também, né? E eu vou continuar lançando o vídeo Se liga, vai ter mais vídeo aí pra vocês Além desse, pode botar fé Como eu tava falando aí Nosso maninha aí, Lil Tj foi preso, se liga Foi por possessão de arma Por ele tá armado Isso aí foi lá em Nova York Inclusive foi tipo assim, no meio de um clipe Do clipe da Ice Spice Que tava sendo lá em Nova York Só que tipo assim, uma galera fica indignada Porque o Scana chega assim do nada Como se já soubesse Até porque o Scana lá de Nova York Eles faz isso Tipo assim, já prenderam um monte de rapper assim Até o Lil Wayne já foi preso assim Ele foi preso no dia 17 de janeiro Já faz um tempinho já Só que se liga, como eu disse aí Os Scana lá de Nova York Eles sempre checam uma galera assim do nada O DJ, ele era de Nova York Só que depois do incidente lá Que quase mataram ele Ele se mudou Fui traumatizado E voltou só pra lançar esse clipe aí Tentaram matar ele Ele quase morreu aí mesmo E aí ele se mudou Só que ele foi pra Nova York de novo Pra gravar esse clipe E os Scana fizeram o que eles mais fazem Que é chegar assim do nada Quando o rapper chega E dá um bote Eles simplesmente dão um bote assim Do nada no elemento Se liga desorientado Seu cara nem sabia de nada E quando eles deram o bote aí no Lil TJ Acharam uma arma dentro do carro E arrastaram ele Levaram ele preso Pela possessão da arma Não é meu bote Oh meu Deus Não é meu bote Não, eles estãoáiando O que eles estão fazendo isso? Não, eles estãoáiando eles estãoáiando Não estááiando por nenhuma razão, por nenhuma razão por nenhuma razão e pode ter, se diga, não dá em nada mas não em Nova York em Nova York tu não pode ter nem um oitão e aí eles revistaram lá o Liu TJ e acharam a arma no carro dele, levaram ele preso e como eu disse, isso aí já faz um tempinho já faz uns dias, mas eu pesquisei a atualização sobre e tipo assim, não tem nada se diga, não tem nada de dizer que o Pivete vai ser solto, que ele tá solto de quanto é a fiança, então provavelmente ele vai ser solto, com certeza tipo assim, possessão de arma lá nos Estados Unidos é mesmo que nada, se diga e ele tem dinheiro, ele vai ser solto vai pagar fiança e vai ser solto mas no momento, pelo que eu tô vendo não tem nada sobre ainda e é isso aí, só explicando aí esse lance aí da prisão do Liu TJ pra você e como eu disse, eu vou voltar já tô voltando aqui nesse vídeo aqui agora aí pra vocês, então deixa o like aí, comenta, se liga, se inscreve manda esse vídeo aí pra uma galera porque tem gente que não sabe que eu voltei tem uns e outros que ainda chegam no meu Instagram pedindo Discord, sendo que eu já lancei o último vídeo aí falando do Discord a notificação não chega pra uns e outros então já manda esse vídeo aí pra quem for manda aí pra todo mundo e é isso, é nóis, tamo junto, tamo junto e é isso, é nóis, tamo junto, tamo junto, tamo junto